E agora sim vamos entrar em alguns detalhes da íris, né? Nós temos aqui, eu vou até clarear a minha tela aqui para eu enxergar melhor aqui. Então, esse olhinho aqui, o olho direito, tá aqui marcadinho aqui para vocês acompanharem. Você tem aqui um olho, o que chama atenção logo de cara que a gente olha numa íris como essa, né? O que mais chama a sua atenção quando você olha? Olha, você já vê aqui os anéis nervosos, né? Olha quantos anéis nervosos, desencontrados ainda, né? Eles não são bem lineares, bem certinhos, são desencontrados. Você observa aqui uma pupila dilatada, né? Olha, logo de cara. Isso aqui é o olho de uma jovem de 19 anos, sexo, já falei uma jovem, a lógica é sexo feminino, né? É estudante, era estudante universitária, 1,62m, 60kg, e ela queixa de quê? Você olhando uma íris como essa, você já pode suspeitar. Então, uma pessoa com uma íris nesse perfil aqui, ela vai queixar de quê? Ela vai queixar de dores, vai queixar de ansiedade, vai queixar de crises de choro repentina, né? Medo, cansaço excessivo, né? Então, tudo isso. Agora, olha com mais cuidado, bem aqui em cima, acompanha a minha canetinha aqui. Vamos contornando aqui, olha, o colarete dela, né? A trança intestinal ou colarete, olha aqui, vamos acompanhando o colarete, acompanhando, 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 acompanhando. Chegando aqui em cima, olha só aqui, olha o colarete, o que acontece com ele aqui, olha? Olha, ele entra, ele desce mais aqui, né? E olha, fica mais baixo por aqui, tá vendo? Ele não tá mais nessa distância da pupila como ele estava, ele vem aqui, olha, mais pertinho da pupila agora, né? Aqui é a região do cólon transverso. O colarete tá rebaixado, tá caído, né? E aí eu perguntei pra ela, assim, você vai com muita frequência ao banheiro, mais do que o normal? Ela falou assim, nossa, como que você sabe disso, né? E eu falei assim, não, é, e ela tá vendo aqui que tem um sinalzinho que indica isso, né? Aí mostrei pra ela essa parte mais baixa aqui, pressiona o, né, o cólon transverso mais baixo, ele pressiona os órgãos que estão abaixo dele, o raciocínio lógico, né? Vai pressionar a bexiga e você vai ter maior desejo de ir ao banheiro com mais frequência. Por que dores no corpo, né? Porque tá faltando, é, tá faltando serotonina, tá faltando exercício físico, ela estava sedentária, estudando muito, a cabecinha a mil por hora, né? Colarete tá em relevo, pupila tá dilatada, anéis de ansiedade estão muito destacados, a circulação também não tá legal, né? Tá comprimindo também a circulação, porque a musculatura se contrai toda, dores no corpo vão aumentar. Por que que aumentam as dores? Serotonina baixa, endorfina baixa, né? Então vai doer mais o corpo. Esses anéis de ansiedade, indicação também de dores. E você pode perguntar, tá sentindo muita dor no corpo? Então você já vai vendo, aí vê aqui também os sinais, né? As irradiações de toxinas, né? Do intestino, olha aí, o intestino permeávelzinho também, ó. Não é dos mais gritantes, né? Olha o tanto de raios aqui pra região da cabeça também, né? Então, a queixa, dores, ansiedade, crise de choro, medo, cansaço excessivo. Quando você vê uma íris como essa daqui, você pergunta pra pessoa assim, escuta, você tem chorado facilmente? Você tem tido medo? Meio inexplicável? Será que você não tá um pouco depressiva? A pessoa já começa a chorar. Eu já passei por essa experiência muitas vezes, né? Você vê uma íris como essa, você começa a falar, a pessoa já desaba chorar na sua frente. E aí você tem que esperar um pouquinho, deixa ela chorar, se conter, pra depois você continuar. Olha aí, os anéis de ansiedade, que eu marquei aqui, né? E aqui a íris direita, a esquerda dela, melhor dizendo, né? Aqui eu marquei o plexo solar. Plexo solar, tá vendo? Aqui, pega o mapa, né? Quando vai estudar ideologia, sempre com o mapa na mão. Então, pega o mapa, coloca do seu lado aí, ó. E acompanha no mapa. O plexo solar também alterado. Então, os anéis de ansiedade, poupila dilatada, plexo solar marcado na íris esquerda, né? Ó, outra coisinha, é, só isso aqui mesmo, né? Que a gente quer destacar no momento. Aí, pra mais detalhes, peguei algumas outras írises aqui. Essa daqui, mulher de 37 anos, 1,55m, 56kg, tomando vários medicamentos. Por exemplo, Reconter, que é pra ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, TOC, né? Com o transtorno obsessivo compulsivo. Fazendo uso de Rivotril, que é o mesmo clonazepam, né? Pra transtorno de humor. Transtorno de humor e ansiedade, síndromes psicóticas, né? Usando Azetec, que é o cloridrato de buspropiona, indicado pra ansiedade também. Então, vários produtos pra ansiedade. E quando eu comecei a olhar a íris dela, né? Vi aqui os anéis de ansiedade. Aqui é mais difícil da gente ver, né? Na foto, que é um olho claro, mais difícil de ver. Mas comecei a olhar os anéis de ansiedade, pupila dilatada, né? Nas duas írises. E bastante dilatada. E eu já perguntei pra ela, escuta, esses sinais aqui na sua íris, pra mim, eles me indicam duas coisas. Depressão, possível depressão. Ou uso de medicamentos hormonais, uso de algum tipo de droga ilícita, né? E aí ela já falou, não, eu faço uso da cannabis, né? Comecei a usar cannabis. Popular maconha, né? Usando, fumando maconha mesmo, pra poder aliviar as dores, porque ela tinha muita dor no corpo. Problema de... Dessa ansiedade muito grande, incontrolável. Três medicamentos diferentes, não controla a ansiedade dela. E também o uso de... Da maconha, e o uso da maconha pra aliviar dor de... Como chama, Felipe? Aquela dor que dá no corpo geral? Fugiu da cabeça aqui agora? Fibromialgia? Fibromialgia, exatamente. Fibromialgia. E aí, então, região da medula também, marcada, né? Então você tem aqui, ó, marcada a tiroide, tá marcada. Se você vai falar pra mim que não, tá marcando a região errada, mas não tá errada, porque a íris tá um pouquinho inclinada pra esquerda, né? Então a íris tá um pouco inclinada. Se você colocar ela retinho, você vai ver que ali é a região da tiroide. Tá marcada a região da tiroide, tá marcada a região da hipófise, né? Lembra que eu falei lá do estresse? Hipotálamo, hipófise, suprarenal, né? Tá marcada aí a região da medula, né? Medula é quando a pessoa tem parto difícil ou acidente, né? Então é indicado aplicar um óleo essencial, medicinal, nas áreas da cervical, ocipital e vagal e vai melhorar positivamente também a função da medula e do nervo vago, né? Fazer um acompanhamento com osteopata, fisioterapeuta osteopata. O ovário esquerdo marcado, né? E olha só, se ela tem ansiedade extrema, se ela tem fibromialgia, se ela tem dores, se ela tem depressão, toque, transtorno de ansiedade, então, lógico que todas as glândulas vão estar alteradas. Tiroide alterada, hipófise alterada, ovário alterado, porque tudo é glândula aqui, né? Ovário também é alterado. Então, olha que interessante, né? Tudo aquilo que a gente falou do estresse, vai alterar a hipófise, vai alterar todas as glândulas, né? Vai alterar a tiroide, ovário, suprarenal, né? Olha o olho direito aqui. Aqui eu dei uma mexida na coloração da imagem pra ficar mais clarinha, né? Aumentei o brilho, porque a foto não tava muito legal. Então, tem aqui a área de sensor locomotção, marcada, região da cabeça, né? A pessoa pode ter algum desequilíbrio, às vezes, como é que chama? Labirintite, né? Área dos sentidos, aqui também marcada, né? Pode ter alguma alteração dos sentidos, né? No caso dela, ela tinha, eu falei, você tem tido algum tipo de alucinação? Ela tinha alucinações também, né? Então, altera visão, audição, olfato, paladar, porque o estresse altera tudo. Altera todos os seus sentidos, os órgãos dos sentidos. Habilidade mental diminuída, né? Tiroide, olha aí de novo, né? Afetação da glândula tiroide. Afetação aqui, ó, do rim direito, você pega rim e glândula suprarenal, lembra que eu falei lá do estresse? Então, você tem hipotálamo, hipófise, glândula suprarenal, alterada, tiroide, ovário, todo tipo de glândula vai estar alterado, pâncreas vai estar alterado também, né? Então, as principais queixas apresentadas por pacientes aqui do tipo corrente, né? São digestão lenta, excreção lenta, semelhante ao padrão gema, né? Febre interna, com consequente atração do sangue para o interior do corpo, e vai deixando as extremidades frias, né? Mão fria, pé frio. Geralmente, as pessoas do tipo corrente apresentam o anel escamoso, né? Também é mais acentuado, vai denotar problema de circulação, problema de pele. E também é muito comum, nesse padrão, aparecer o rosário linfático, né? O rosário linfático, mostrando o problema do sistema linfático, circulação linfática ruim, congestão do sistema linfático, imunidade baixa, consequentemente. Cortisol alto, baixa a imunidade, né? Então, por isso, as necessidades básicas, né? Do corrente, vão requerer o quê? Sempre suplementação de vitamina E, vitamina C, silício, né? E esses olhos aí, então, tem esses sinaizinhos assim aí, mas ela tinha também sinal na região de pulmão, mama, rim, coluna, bexiga, tiroide, né? A imunidade, sistema nervoso, possível depressão, eu nunca afirmo pro pessoal, você tem depressão, mesmo porque nós não podemos afirmar, nós levantamos a hipótese, né? Você tem uma possível depressão, faz algum tratamento pra depressão, alguma coisa, aí ela já começa a chorar e começa a falar tudo, né? A área dos sentidos, vai ter uma hipotividade, né? Que pode ser causa de alterações sensoriais, sensação prejudicada, abnegação, culpa, disciplina severa, crítica, né? De quem gosta da vida. Tem o ovário, né? Esse outro olho aqui, mulher 44 anos, 1,59m, 87kg, e MC de 34. O MC de 34 tá bom ou tá ruim? Sobrepeso, né? Medicamentos em uso, losartana e hidroclorotiazida. Então é muito importante, você como terapeuta, você como profissional de saúde, sempre fazer anamnese. Perguntar peso, idade, altura, né? IMC, fazer um calculozinho ali do IMC, né? Pega a idade da pessoa, o peso da pessoa, e também a altura, né? E faz lá a continha pra você saber o IMC da pessoa. Pergunta se tá tomando algum medicamento, tudo isso você precisa saber. Os hábitos alimentares, olha só, presta atenção nos hábitos alimentares dessa mulher de 44 anos. Por que que é importante saber o sexo, saber a idade, saber a profissão? Porque tudo isso interfere na saúde. Se é mulher, você já pensa em uma outra série de coisas. Pela idade, você já começa a pensar em menopausa, alterações hormonais. Pelo peso, você já começa a pensar outras coisas, né? Então, os hábitos alimentares, sete e meia da manhã, era o café dela. Olha o que que era o café. É café com leite e pão integral. E esses pães nem integrais não são, né? Esses pães tem corante, leva nome de pão integral. Aí a colação. A colação era o lanche dela, né? Entre o café da manhã e o almoço. Ela usava suco de melão ou fruta, qualquer outra fruta. Até que melhorou aqui. O almoço dela, às 18 horas, porque ela é enfermeira, né? Esqueci de falar esse detalhe. Uma enfermeira. 18 horas era o almoço. Semelhante ao café da manhã. Semelhante ao de jejum. O lanchinho, 21 horas entre as 21 e as 23 horas. Tarde da noite. Ela evitava o arroz, feijão, comia mais legumes, carnes e salada entre as 9 e as 11 horas da noite. O jantar dela era de madrugada. Café preto, chamate e biscoito. Nada de nutriente. Café e chamate vai estimular mais o sistema nervoso, né? Aí ela tinha diarreia, enxaqueca, muco, coceiras, feridas. Queixava-se também de ser hipertensa, por isso tomava losartana, né? Tinha insônia e ansiedade. E será que tem ansiedade? Dá uma olhada no tanto de anel nervoso. Pena que a tela fica pequena aqui, né? Mas aqui tem... Eu contei oito anéis nervosos. E aí você tem os sinais iridológicos, né? Quais são os sinais? Pupila dilatada, né? Você vê o tamanho da pupila. Pupila dilatada, sete anéis de ansiedade, sete ou oito anéis, né? Péx solar marcado, vitalidade diminuída, pressão do ego, tiroide, glândula adrenal marcada, pâncreas e ovário, né? Também marcado. Então tá tudo aqui, olha. O rim, a glândula adrenal, pâncreas e ovário. O que eu falei de glândula? Pâncreas é glândula? Claro que é glândula. Endócrina e exócrina. E o ovário também é uma glândula. Área de vitalidade diminuída, né? Precisa urgente, desintoxicação e nutrição adequada pra aumentar o vigor físico dessa senhora. Pressão do ego, marcada aqui, olha. Isso também altera a pressão sanguínea, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Tiroide alterado. Então, aí vamos aqui. Mais adiante, vamos ver. Área circulatória, né? Também um pouquinho marcada, pressão do ego, não dormia, tinha uma insônia crônica, come mal, o trabalho dela é estressante, é obesa. Então, numa situação como essa, você vê uma íris com esse padrão, você já imagina. Isso aqui, olha, não é só ansiedade, estresse e insônia. Isso aqui tem uma depressão, com certeza, instalada já, né? Esses anéis de ansiedade é porque sobrepeso vai ter mais dor no corpo, vai ter mais dor na coluna, vai ter mais dor nas pernas, né? E aumenta a ansiedade, aumentam as dores, e as dores aumentam a insônia, e aumenta o desconforto, e aí não dorme, aí é uma série de coisas que se soma, né? Então, as recomendações, nesse caso, né? a gente vai comentar já já, mas assim, uma íris agitadora, né? De uma pessoa agitadora, dorme pouco, porque trabalha em turno, diferente, tem refluxo também de válvula mitral, ela informou, e a pressão do ego marcada, que eu fiquei de falar, é uma região que inclui o cérebro, inclui o hipotálamo, e a hipófise, né? Então, por esse motivo, vai incluir uma série de reações muito amplas, incluindo todos os mecanismos do estresse e alterações fisiológicas, né? Que ele provoca, vai incluir as reações do fígado, sistema imunológico, centro do apetite, aumento da produção de ácido clorídrico, bloqueio da ação da insulina, né? Uma predisposição à depressão, e muitas delas provocadas aí pelo aumento do cortisol. Então, é muito importante que o iridólogo, né? Ele estude ou que ele revise a fisiologia do estresse, as fases do estresse e todas as consequências do estresse por ele, né? No organismo humano, que vão desde uma simples dor de cabeça, que o estresse provoca, até uma depressão grave, cânceres, né? E a maioria das doenças que afetam o ser humano. Alguns estudos indicam que mais de 80% das doenças estão relacionadas a questões emocionais e ao estresse. Então, com certeza, mais de 80% das doenças. Então, a zona de pressão do ego indica o perfeccionismo da pessoa, que é muito acentuado, vai influenciar esse perfeccionismo na pressão sanguínea, vai alterar, ela tem problema de pressão, né? tomada de decisões e reações psicológicas, né? Vai alterar as reações psicológicas de estresse, vai alterar a atividade sexual, a relação de ideias e objetivos, né? Como nós nos cobramos a respeito deles. E muita energia mental e emocional é investida em ideias e em objetivos, quando você vê esse sinal, né? Então, o nosso senso de identidade, como nós pressionamos, né? Também, para realizar os nossos sonhos, são influenciados por marcas nessa zona do cérebro, né? A pressão do ego e a relação da pressão arterial é uma defesa contra o estresse. Ok? Ok? Ok?